Fala pessoal do canal, beleza? Aqui é o Júnior, mais um vídeo Agora eu vou mostrar pra vocês aí o lançamento A nossa lâmpada aqui do canal Aqui ó, é uma lâmpada Já com registro, certo? Aqui a embalagem, ó, potência real 5.600 lúmen por lâmpada E os modelos que nós temos Aqui, o diferencial nosso, vocês podem ver Aqui ó, deixa eu focar aqui Ó, produzida no Brasil, certo? Aqui ó, vou mostrar as partes dela aqui Antes de começar a fazer Vou mostrar pra vocês aqui, ó, aqui é o drive Esse aqui é o drive Aqui ó, esse drive ele é cambus Aqui ele tem o capacitor de cambus E os resistores aqui, ó Acho que dá pra ver, certo? O cooler, é um smart cooler Controlado por esse circuito integrado aqui, ó Aqui Temos um circuito integrado aqui dedicado Pra controlar a velocidade do cooler Chicote, aqui nós vamos montar um H7 E aqui as partes da lâmpada A gente faz ela na cor vermelha, né? Pra combinar com a embalagem E pra diferenciar da concorrência E aqui ó, um diferencial nosso Vamos sempre procurar aí, pessoal Essa marca aqui Certo? Que é uma exclusividade aqui das notas do canal Então vamos Aqui, esqueci de mostrar São os chips Que a gente usa Aqui nós temos, ó As embalagens, né? Que vão ser feitas aí Aqui os chips Esse chip aqui, pessoal É o seguinte Ele é um chip Dolby Acho que dá pra mostrar aqui, ó XR Dolby Modelo H7, ó Deixa a câmera focar aqui Aí É um modelo XR Esse chip aqui Ele tem 80 watts Por chip Certo? Uma tonalidade de 6.500K Então é bem forte esse chip aqui Nós vamos usar dois Vamos fazer a nossa lâmpada Vamos destacar ele aqui Certo? Então esse material aqui Que nós vamos usar Pra fazer a nossa lâmpada aí Lembrando que é uma lâmpada 100% nacional O material aqui Algumas partes vêm importadas Montagem Projeto nacional Vamos começar aqui Primeira coisa Nós vamos colocar o chip Olha só Olha só Olha só E aí 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 Colocamos um lado agora vamos colocar o outro alinhar os fitos Aqui já está colocado Os dois chips Montado no drive Agora o próximo passo é montar o cooler Na lâmpada Caramba, isso aí Nossa, só falta na luz Só tem falta na luz Ela só tem falta na luz Aqui, ó Terminamos de montar o cooler Aqui estão os chips Agora o próximo passo É montar o chicote Soltamos Finalizado, ó A montagem Chicote, cooler Chipsy drive Agora, pessoal, é o seguinte Vamos colocar aqui pasta térmica Aqui o nosso gabinete Vamos passar aqui, ó Pasta térmica Pasta térmica Passar dos dois lados Agora vamos colocar Começar a montagem, ó Ó Chip colocado no local Vamos parafusar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficar bem fixo aqui pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui pessoal, terminado ó. Vamos lá. Chip colocado no lugar. Agora. Nós vamos colocar aqui o cooler no local, né? Colocar aqui a proteção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui um H7, né? Nós vamos montar o outro. O outro LED. E vai aqui na nossa embalagem. Tá certo? Tá certo? Então é isso aí galera. Isso aí foi mostrando pra vocês ó. Pra quem quiser adquirir a lâmpada. Essa aqui é o modelo Max 80. É só. A descrição vai tá aí no... O link de compra vai tá aí na descrição do vídeo. Certo? E o WhatsApp de vendas também. Estão interessados aí. É só. Entrar em contato. Quem quiser adquirir aí a sua... A sua lâmpada Max LED. Vamos lembrar ó. Vamos procurar por esse símbolo aqui ó. Isso aqui é a nossa marca registrada. É o M. Da nossa lâmpada produzida aqui no Brasil. Garantia de um ano. Certo? Então fica assim pessoal. Valeu. Vamos lembrar de deixar o seu comentário aí. O link pra adquirir a lâmpada vai tá na descrição do vídeo. Certo? E qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí. Vamos deixar o like e se inscrever. Beleza? Valeu.